Botei a ficha já, hein? Botei a ficha já, hein? Não é que o salão tá vendo mais tudo. Ninguém não é mal. E aí? Vai dar uma praia agora, então? A nossa porinha na hora eu parei daí, ó. Tu acha que tem alguma coisa pra comer? Outro noido, meu amigo? Ah, então tá, hein? A nossa porinha branca. Não, 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 não. É isso aí? É isso aí, cara. É isso aí? Boa, tá bem fechado, cara? Vamos lá, né? O que é isso? O que é o que é isso? ! Deixa eu pegar... O show da Foda B Eu chamo de glamour Vem cá, vem a planta O show da Foda B E aí, eu vejo o que é galera Eu vou acompanhar Por que que tem muito viado? Por que que viado? Por que que viado? Aí eu tava jogando em um bolão Aquele marido Caramba! 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 Os meus satores, irmão! Caramba! Porra! Não, não, cara! Debaixinho, tira! E você não consegue levar essa parte aqui? Falar minha lá, você não vai? Não vai, não sei lá, não vai ficar o que eu faço. A gente joga de ódio... O que é que tá fazendo? Pra ela... Pô, seu caralho, meu amigo, pô... A gente joga o que é de ódio, ó o rapido, eu vou dar. Boa! Só fora de junto de ódio, pô... Caralho! com o vejudo jovem a gente não tem um ponte é difícil a liga não é não não é não não é você é ali eu gosto muito eu gosto muito você não é eu gosto muito O que é isso?